Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir Gurias coloradas fazem 9 a 0 sobre o Elite e encostam nas líderes do gauchão de futebol. Viviane Jungblut é medalha de prata na maratona aquática dos Jogos Sul-Americanos do Paraguai. E ainda uma entrevista com Marcelo Ruschel, que fala sobre a exposição, um livro que conta a história do projeto Wim Belen Dom. Muito bem, boa quinta-feira a todos. Estamos ao vivo aqui com o TVA Esportes e no gauchão feminino de futebol, as gurias do Internacional não economizaram nos gols no único jogo disputado no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Após dois empates seguidos contra Grêmio e Juventude, as coloradas reencontraram o caminho das vitórias na competição. E em grande estilo, 9 a 0 no Elite, no estádio Bertoldo Christemann, em jogo atrasado da segunda rodada. Destaque para a artilheira Priscila, que marcou quatro gols em Ijuí. Isabela e Mayara ambas por duas vezes e Bia Gomes foram as demais goleadoras alvirubras. Com o triunfo, o Inter garantiu a classificação para as semifinais e, faltando apenas uma rodada para o final do hexagonal, ainda pode terminar no primeiro lugar. No domingo, às três horas da tarde, o time de Maurício Salgado pega em casa o Lanterninha Oriente. Os outros duelos da rodada acontecem no mesmo dia e horário. No estádio Vieirão, em Gravataí, as meninas gremistas encaram as Esmeraldas do Juventude e quem ganhar garante a primeira posição. Em Ijuí, Elite e Flamengo, de São Pedro, vão brigar pelo único lugar ainda disponível na próxima fase do gauchão feminino. Projeto em Belendon, há mais de 20 anos, promovendo transformação social em crianças, adolescentes, por meio da prática esportiva e tendo como foco o tênis. Está aí com uma exposição no Barra Shopping, aqui em Porto Alegre e também tem o lançamento do livro, que conta um pouco da história dessa iniciativa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto e falar sobre iniciativa, sobre a história. A gente está recebendo aqui no TVA Esportes o Marcelo Ruschel, que é o coordenador desse importante projeto, que está conosco aqui, tem frequentado bastante o TVA Esportes conosco. E iniciativas como essa, sempre é bom a gente estar sempre por aqui. Tudo bem, Marcelo? Obrigado. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, meu xará. Estamos aí de novo. Bom, 20 anos do Em Belendon e com essa exposição no Barra Shopping, e tem o livro aqui, depois a gente mostra, mas eu queria que tu falasse um pouquinho justamente, primeiramente, sobre a exposição do Barra Shopping, atividades que estão acontecendo e elas são alusivas justamente ao projeto, falar um pouco, mostrar o projeto para o público de modo geral. Essa é a intenção dessa exposição no Barra Shopping, né, Marcelo? A gente vai ficar até o dia 31, que é o dia do nosso aniversário de fundação, onde a gente completa 22 anos. Na verdade, essa exposição era para ter acontecido em 2020, por causa da pandemia, motivos óbvios, ela não aconteceu. E agora a gente está relançando um livro com algumas páginas a mais, contando tudo o que a gente fez e tudo o que a gente inovou nesses dois anos e meio de pandemia. Então, a gente mudou a capa, deu uma atualizada nesse livro, e a exposição é para isso, é para mostrar o livro, para mostrar as atividades que a gente faz. A gente tem um palco lá, tem um telão de LED, tem três mini quadras de tênis, que são super legais, que a criançada adora, né? E nesse palco nós vamos estar fazendo, reproduzindo algumas das atividades que a gente faz lá na ONG, yoga, oficina de aprendizagem, as oficinas esportivas estão acontecendo diariamente lá no Barra, e também alguns convidados especiais que também vão estar indo lá até o dia 31. Até o dia 31 de outubro. Até o dia 31 de outubro. Essa programação, para o pessoal se interar sobre a programação, até mesmo sobre a obra, sobre o livro, das histórias, essa programação o pessoal pode encontrar onde? No site do projeto? Fala até mesmo de algumas atividades, mas tem atividades culturais, artísticas também, né? Musicais, vai ter de tudo um pouco, né? Que é o que representa o Em Belendon, né? O tênis é uma pontinha, né? Aquele chamariz para as crianças entrarem para o projeto, e uma maneira de fidelizar eles, é o que a gente sempre fala. Então, por exemplo, está tendo lá atividades de yoga, a pessoa olhando no site vai saber essas atividades, e algumas atrações especiais estão acontecendo. Hoje pela manhã eu tive a confirmação do Sadi Homrich, que vai estar tocando no dia 19 com a Regional Laranjal, um samba e um bate-papo sobre o Em Belendon, ele que já ajuda há bastante tempo. Tem um projeto do professor Bob, junto com o Sadi e com o Veco Marques, também do Nenhum de Nós, uma atividade que é musicando o que se aprende. Dia 21 também vai ter um bate-papo intermediado pelo comentarista de tênis da ESPN, que é o André Guen, nosso tênista, né? Ele vai estar lá conduzindo um bate-papo com a Jalesca Mendes, que hoje é a nossa professora lá do Em Belendon, e tem todo um histórico ligado ao tênis, uma história bonita, né? Que junto com a Paula Capullo, que é a nossa árbitra de cadeira, que é uma das únicas mulheres da América que tem o gold badge, então ela atua em todos os grandes torneios do mundo como juíza de cadeira, elas vão estar contando que o tênis não é só tênista profissional, que tem outras carreiras por trás, outras atividades por trás. Então vão ter uma série de atividades, inclusive na última semana de outubro, o consulado americano de Porto Alegre está nos proporcionando a vinda de dois tênistas que é a Vânia King e o Nicolas Pereira. Muito bem. Fora, claro, justamente, pessoal, também a curiosidade de vários tênistas ao redor do mundo, que também apoiam o Em Belendon aqui do Brasil, vários tênistas ao redor do mundo também. O pessoal vai conhecer sobre isso, né? Sim. Sobre esses apoios. Na exposição, inclusive, tem o comprador dessa camiseta de jogo do Nadal, lá em 2015, numa campanha de crowdfunding, Fixando Raízes, que era o nome, quando a gente estava correndo o risco de perder o terreno, a gente fez uma campanha para comprar este ano. E o Nadal doou três raquetes autografadas e três camisas de jogo. E uma das camisas está exposta, lá tem bastante coisa. As camisas dos Rolandos Arrozes, que tem autografadas por Guga, e todo mundo que já passou lá pelo Rolando Arroz também, está tudo lá no Barrachop. Bom, sobre as atividades da ONG, como é que está essa... Claro, a gente já falou até antes um pouco, até meio da pandemia, a gente falou sobre as atividades que foram suspensas em virtude. Esse ano, 2022, como é que está um pouquinho? Elas estão retornando, as crianças, está tudo a pleno? Fala um pouquinho das atividades da própria organização, lá na Zona Sul de Porto Alegre. Marcelo, hoje nós estamos atendendo em torno de 200 crianças, cento e poucas são, 120 e poucas são num regime semanal, que é um projeto chamado Tatu Tênis, onde a gente vai com os nossos adolescentes e com os professores nas escolas públicas da região, por enquanto no Neita Ramos e na Evarista Flores da Cunha, e as outras 70 e poucas crianças estão diariamente lá. A gente está voltando, a gente perdeu algumas crianças durante a pandemia, e agora estamos abrindo vagas aos poucos, para voltar a ter, esperamos ter em breve, já 100 crianças diariamente. E as atividades voltaram ao normal, estão superlegais, a gente tem uma equipe maravilhosa que aguentou firme durante a pandemia, enquanto a própria Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura, da outra gestão, nos orientou a fechar, suspendeu nossos contratos, a gente manteve todo mundo e fizemos o que a gente tinha que fazer, que está no nosso DNA a assistência social também. Então, a gente fez pesquisas internas, distribuímos mais de 60 toneladas de cesta básica e produtos de higiene e limpeza, cartão para a família poder completar com 60 reais de alguma coisa nessa cesta básica, livros, enfim, absorvente para as meninas, a gente fez todo um trabalho, pesquisas, para saber o nível de ansiedade que essa família estava. Vai ter trabalho durante, não parou mesmo. A gente não parou, porque, na verdade, é isso, as famílias, aliás, quem no mundo não ficou desorganizado com a pandemia? Imagina essas famílias em vulnerabilidade social, que perderam o emprego, perderam, tiveram que ficar reclusas nas suas casas, a situação ficou muito complicada. Então, foi aí que entrou o nosso assistente social, a nossa equipe de psicologia, para fazer essa, na hora de entregar a cesta básica para um membro da família, mensalmente, a gente fazer olho no olho uma pesquisa para acompanhar e poder, de certa forma, ajudar mais essas famílias. E foi o que a gente fez. Como tu disseste, o tênis é um chamariz. Eu já fui, já presenciei, o tênis tem as crianças participando, tem os adultos participando, mas tem todo um trabalho de uma equipe impressionante, o projeto vale a pena, a pessoa tem que conhecer, porque tem várias iniciativas que acontecem durante o ano no Ibelendon, a pessoa, para conhecer também, poder ajudar de alguma maneira. Justamente, hoje tem o lançamento dessa obra no Barra Shopping, o lançamento desse livro é hoje à noite. Isso a partir das 19 horas. A partir das 19 horas. E aí, o restante das atividades, o pessoal vai conferindo tudo no site do Ibelendon. Nas mídias sociais também, né? Nas mídias sociais. Tudo sendo divulgado por ali. Por ali. Maravilha. Hoje, a partir... Quem é que vai estar lá? Vai ser tu ou quem mais vai estar no lançamento do livro? Vai estar todo mundo, alguns conselheiros, associados, mantenedores, patrocinadores dessa obra, do livro, vão estar presentes para esse lançamento. E, que nem eu disse, até o final do mês tem muita surpresa ainda para acontecer. Muito bem. Bom, lembrando, o site está ali, o imbelendon.com.br. O pessoal pode conhecer também a sede que fica ali no Belém Novo, no Zona Sul de Porto Alegre, e também o site, a programação e o projeto. Marcelo Rucho, muito obrigado. Obrigado, meu gerardo. Maravilha, obrigado por tudo mesmo. Parabéns mais uma vez, sempre aí, nessa iniciativa e nessa luta. São mais de 20 anos já, né? 22. 22. 31 de outubro, 22 anos. E convido os telespectadores, então, para poderem aparecer por lá. Estamos lá das 10 às 10. Tu diz no Barra. No Barra. No Barra. Mas nós estamos dividindo as crenças, né? Então, estão indo grupos pequenos e todos estão sendo contemplados em irem ao shopping, né? Mas também continuamos com as atividades segunda a sexta lá no Imbelendon. Quem quiser conhecer, será um prazer recebê-los. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Bom, e a gente segue falando aí de tênis, né? Aqui no TV Esportes, porque neste momento o Rafael Matos, gaúcho aqui de Porto Alegre, está em quadra na chave de duplas do Vihon Open na Espanha. Vitória, né? Vitória vale um lugar nas semifinais da competição. Ele e o parceiro de duplas, o David Vega e Hernandes, estão enfrentando os norte-americanos Nathaniel Lemons e Jackson Withrow. O duelo está no segundo set. O primeiro foi vencido por Matos e Hernandes por 7 a 6, com 10 a 8 no tie-break. O tenista porto-alegrense e o seu companheiro europeu são cabeças de série número 3 no ATP 250 de Gihon, competição indoor disputada em piso rápido. Na primeira rodada, Matos e Hernandes bateram uma dupla da casa, os espanhóis Alejandro Davidovich e Martin Landaluce, por um duplo 6-3. Especialista em duplas, Rafael Matos é atual número 1 brasileiro e o 33º no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais. Em 2022, ele disputou sete finais e faturou cinco títulos. Viviane Jungblut é medalha de prata na maratona aquática nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai. Nadadora do Grêmio Náutico União fez dobradinha com a campeã olímpica Ana Marcela Cunha. É o que a gente vai conferir agora na reportagem do Canal Olímpico do Brasil. Fala galera ligada no Canal Olímpico do Brasil, eu estou em Carnation, subsete dos Jogos Sul-Americanos de Assunção. E nesta terça-feira, a seleção brasileira de águas abertas competiu a prova dos 10 km e olha que notícia boa, teve dobradinha no pódio feminino. Ana Marcela Cunha, a nossa campeã olímpica, conquistou o ouro e Viviane Jungblut garantiu a prata para o nosso país. Eu conversei com as nossas medalhistas, olha só. Acredito que pensando até Paris e querendo ou não, isso aqui foi uma seletiva para Jogos Pan-Americanos também, representa muito, não só para mim, mas para o Brasil. Eu não sei se eu vou nadar os Jogos ou não, mas pelo menos a gente tem a vaga garantida. Não sei se vai haver uma seletiva interna ainda, mas pelo menos o Brasil conquistou hoje duas vagas super importantes e foi uma prova, eu acho que difícil, bastante marola. A água, do jeito que eu gosto, fria com marola, mas torna um pouco mais difícil. Eu optei por nadar sem o traje, eu achei que ia ser melhor para mim e eu acho que foi uma boa escolha. Sempre bom estar aí representando o time Brasil, essa dobradinha aí, acredito que é importante para o Brasil, para a nova geração que está vindo aí como inspiração e motivação e também era seletiva para o Pan, então estar aí garantindo o primeiro e o segundo lugar, com certeza é uma motivação a mais. Começam os confrontos das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na primeira partida disputada, a ACBF levou a vantagem fora de casa. O time de Carlos Barbosa largou na frente jogando em Lajeado. O time laranja abriu 2 a 0 ainda nos primeiros quatro minutos de jogo, mas viu a Alaf diminuir na etapa final. E também contou com uma grande atuação do goleiro Pedro Bianchini nos segundos finais para garantir a vitória. Os gols da ACBF foram anotados por Pedro Rei. Cristiano Gaúcho descontou para a Alaf. O time de Lajeado pressionou, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. O jogo de volta entre as equipes ainda não tem data definida. O próximo compromisso da laranja será no sábado, sete da noite, pela Liga Nacional. O time faz o segundo jogo contra o Jaraguá em Carlos Barbosa. Na primeira partida, nas quartas de final, vitória dos catarinenses por 4 a 3. Os gaúchos precisam da vitória no tempo normal para jogar pelo empate na prorrogação. Bom, a gente vai ficando por aqui com o TVA Esportes. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá.